Fala galera, professor Gude com uma questão do Enem de 2019 para a gente fazer e olho nela. Um mestre de obras deseja fazer uma laje em espessura de 5 cm, utilizando concreto usinado conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 m³, 5 m³ e 10 m³. Qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? O que a gente vai fazer aqui? Calcula a área dessa figura, aí tu vai calcular o volume, que seria multiplicar por esses 5 cm, cuidado com as unidades, beleza, está tudo em metros e ali está em centímetros, passa essa espessura para metros também antes e vê quantos caminhões tu vai precisar. É isso que a gente vai fazer. Então, bora para a continha. Primeiro, cara, essa figura, do jeito que a questão me deu, não tem uma fórmula exata para calcular a área dela. Eu não sei nem que figura é, quantos lados tem essa figura. O que eu vou fazer? Vamos separar, né? Olha lá, eu vou separar essa figura em figuras que eu consigo calcular a área. Separa aqui. Pronto. Separa aqui. E pronto, separei em três. Vou colocar aqui, ó, área 1, área 2, área 3. Vamos calcular as três áreas e está acabado. Nosso problema está resolvido, beleza? Então, vamos lá. Criei três retângulos. Pô, área de retângulo? Facinho, né? Base vezes altura. Então, vamos lá, gente. Vamos calcular a primeira área de todas. Vou botar aqui, área 1. A área 1 é igual, vamos lá. A base. Gente, a base dessa área 1, olha lá, vai ser 3, né? Esse 3 aqui, ó. Base 3. E a altura? A altura 5. Então, deu 15 metros quadrados. Área 2. Vamos lá. A base 3, de novo, né? E a altura, repara que agora a altura é 7, tá, gente? Ó, são os 5, mais 2 ainda. A altura é 7. Então, 3 vezes 7, que dá 21 metros quadrados. Área 3. Eita, vambora. Pode estar acabando. Melhorou um pouco. Ô, meu Deus. Vamos lá. A área 3 é um quadrado de lado 8, ó. Porque aqui ficou 8 por 5, mais 2, mais 1, 8. 8 por 8, 8 vezes 8, 64 metros quadrados. Então, tá. A área total da figura, gente, ó. A área total é só somar as 3, né? 15, mais 21, mais 64. 21 mais 15 dá 36, mais 64 dá 100. Cravadinho. Que maravilha. 100 metros quadrados. Gostei. Obrigado, Enem. Número bom pra trabalhar. 100 metros quadrados. Ok. Só que ele quer o volume. Pra calcular o volume, eu tenho que pegar essa área e multiplicar pela espessura, pela altura que vai ficar, né? Essa nossa laje vai ficar 100 vezes. Só que eu falei pra vocês, cuidado com a unidade. 5 centímetros, gente. A gente vai escrever, ó. Vou até escrever de roxinho aqui. 5 centímetros. Vou fazer aqui do ladinho, ó. É a mesma coisa que 0,05 metros. Então, a gente vai escrever como 0,05, tá? Toma cuidado. Se tu escreve como 5 ali, aí cagou tudo. 0,05. A gente quer em metros. 0,05. Em metros. Beleza. 100 vezes 0,05 vai dar... Desloca vírgula 2, caso 5, né? Dá 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos. Então, ele precisa de 5 metros cúbicos. Só isso que ele vai precisar. Como tem um caminhão de 5 metros cúbicos, basta pegar um caminhão de 5 metros cúbicos. Nosso gabarito. Letra C. Isso aí, galera. A questão é resolvida. Cara, gostou dessa resolução? Deixa o teu like. Ficou com alguma dúvida? Dá ali nos comentários que a gente responde. Valeu. Tchau, tchau.